Lilian, eu acho que hoje em dia a moda mudou muito. Tem várias coisas que eu, por exemplo, falo que eu jamais usaria e hoje em dia eu uso porque tem várias releituras, a moda tá muito democrática hoje em dia. Mas eu queria saber de você, qual é uma tendência que você nunca usaria? Tem alguma coisa que você falaria, não, isso eu nunca vou usar ou eu nunca vou gostar? Lala, querida, aprendi a dizer que na moda nunca diga nunca, porque eu já morri muito pela boca. Já falei que eu não ia usar bota branca e eu amei usar bota branca. Já falei que eu não ia usar brinco, tava sem usar brinco, voltei a usar brinco. Então eu não consigo nem pensar porque eu sempre morro pela boca. Então na verdade ela vai começar a usar biquíni com paletó, igual o da Gória, né? Eu disse que não é tendência. Oi, aqui é a Nina do blog Nina Secrets e eu tenho uma pergunta pra Lilian. Eu queria saber se os tons neutros, tons terrosos, estão em alta. Eu vim em bastante desfile e eu queria que você respondesse. Minha, então mesmo, nesse verão, que é até meio estranho, né? Porque verão não é muito a cara de tons terrosos, mas tá super em alta. Eu, por exemplo, não vou usar porque não dá certo pra mim. Eu fico assim... Nossa, não suporto uma blusa bege, uma blusa tijolo, pra mim não dá. Aí eu quero ver ela falar depois. A tendência que ela não usou, que ela falou, odeio e tal. Isso aqui amanhã vai estar com a blusa marronzona da Hermès. É, ah, bom, se for da Hermès eu posso pensar. Daí eu posso pensar melhor, tá? No assunto. Você vê, talvez, eu falei outro dia pra ela lá, que eu... Eu nunca digo nunca, mas eu acho que tons terrosos não vão me pegar, não. Mas deve ter um tom, assim, que vai melhor pra minha pele. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Lilian Pathy. Tchau, tchau.